Sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Sexto, sexto Bom dia, Márcio. Bom dia para você que acompanha o Seis Horas Notícias. Olha só, eu queria, antes de fazer esse balanço de 2019, dizer que hoje, nesta sexta-feira, estão sendo oferecidas mais de 100 vagas. São 171 vagas de emprego. Já começar o ano aí com o pé direito mesmo, como você mesmo falou. E aí, são a maioria das vagas, né? São 80 vagas para eletricistas. E eu vou conversar aqui com a secretária, aqui da Secretaria Executiva de Emprego e Empreendedorismo, né? Neila Azraque, que já está conosco aqui desde as primeiras horas da manhã para levar essa notícia boa aí para você que está em casa, que está disponível ao mercado de trabalho, né? O que é que precisa para que essas pessoas possam vir aqui fazer seus cadastros e, de repente, até conseguir aí uma vaga? Bom dia. É necessário que as pessoas visitem nossas redes sociais e vejam se estão dentro do perfil. Vocês têm os cursos pertinentes oferecidos, né? E exigidos pelas empresas também. Nós temos 171 vagas, 85 para eletricistas e outros diversos serviços. Nós temos aí, então, nossa rede social está disponível. Você tem que ver se você está dentro do perfil e, para fazer o cadastro, você tem que vir aqui, trazer todos os documentos pertinentes e já galgar aí uma vaga de emprego. Quem sabe você não sai daqui já com o seu emprego garantido. E começar 2020 aí realmente bem, né? Empregado. E aí, esses documentos são RG, CPF, carteira de trabalho, PIS. É importante ressaltar que os documentos são os originais. Comprovante de residência, CNH, que muitas vezes as vagas necessitam, né? Então, traga seus documentos, venha fazer uma visita, passe pela triagem. Mesmo que não tenha só a vaga hoje, mas o seu cadastro fica realizado e nós estaremos entrando em contato assim que tiver uma vaga dentro do seu perfil. Agora, secretária, em 2019, teve um crescimento aí de mais de 100%, né? Porque em 2018 foi divulgado aí mais de 3 mil vagas e, em 2019, mais de 7 mil. É muita vaga, né? Com certeza. Nós estamos muito felizes e muito satisfeitos com esse número positivo. E o nosso trabalho foi feito baseado nisso, na positividade, em busca de novas oportunidades para as pessoas. Na verdade, foi 127% aumento do número de vagas, captação e colocação. Foi 97% o número de pessoas colocadas na vaga de emprego. Por que não foi o 127% colocado? Porque, às vezes, falta uma qualificação, algum quesito exigente que tenha sido exigido pelo empregador. Mas nós estamos buscando isso, buscando dar qualificação aqui no próprio secretaria. Iremos disponibilizar de cursos exigidos, que é o N10, NR35, que é muito exigido. Com isso, possibilitando uma maior oportunidade para as pessoas galgarem uma vaga de emprego. Perfeito. Muito obrigada pela sua participação no Seis Horas Notícias. Olha aí, Márcio, então é uma boa oportunidade, né? Uma boa notícia aí para as pessoas que estão nos assistindo, né? 2020 com o pé direito mesmo. E a secretaria aí vai disponibilizar novos cursos. Então, fica ligado. Agora, só para finalizar, o site que as pessoas podem entrar. É, nossas redes sociais é barracetrabam.com e setempe no Instagram. Por favor, todos os dias nós disponibilizamos todas as vagas com todas as exigências das empresas. Faça uma visita nas nossas redes sociais e busque sua vaga de emprego. Volto com você, Márcio. Bárbaro, olha aí, uma ótima notícia, está vendo? Oportunidade tem. Basta você entrar no Instagram, nas redes sociais, lá procurar, ver se você se enquadra no perfil. E aí vai no Cine lá para não dar viagem perdida, né? E aí já deixa o seu cadastro bonitinho lá, porque uma hora, como eu falo, a tapioca vira, você muda de vida. E aí você começa a trabalhar em 2020. Lembrando que a Cetrabe fica na Djamal Batista, né? Mas assim, é importante você primeiro entrar lá no site e ver o seu perfil, né? Ver se você se enquadra naquelas vagas que estão disponíveis. Bom, vamos para Parintins agora. Vamos para Parintins ao vivo, que eu quero conversar com o meu amigo Rony Belchior. Ele vai contar para a gente, ao vivo, hein? Como está a situação dos pais e mães que buscam matricular seus filhos em escolas públicas do município. A fila que se formou desde o dia 31 de dezembro. Pelo menos essa informação foi o que chegou para a gente, Rony. Desde o dia 31 que as pessoas estão na fila aí em busca de matricular seus filhos. Muito bom dia para você. Bom dia para você também, Márcio. Bom dia a todos que acompanham 6 horas de notícias dessa manhã nublada aqui em Parintins. Não sei como é que está em Manaus, mas aqui em Parintins, temperatura nesse momento na casa dos 28 graus. Choveu durante a madrugada. E eu estou aqui no bairro João Novo. O bairro João Novo fica na zona oeste de Parintins. É uma zona mais distante do centro da cidade. É uma área que fica próximo ao bairro, fica próximo à cidade garantida, do Boibumbá garantido. Então você vê, para quem conhece um pouco do festival, sabe que a cidade garantida fica bem distante do centro da cidade. Bom, mas aqui no conjunto seguinte, nós vimos constatar exatamente o que essas pessoas estão fazendo na fila, encostadas nessa cerca. Esse aqui é o Centro Educacional Infantil Alvorada. Ele atende crianças aqui do conjunto, do bairro João Novo. Também do bairro de Jardim Vieira. Do novo bairro Pascoal Alágio 2, até o 1. Também atende os loteamentos aqui dessa área da cidade. Além de parte dos moradores do bairro Itaúna 2 e Itaúna 1. E ainda moradores aqui dos bairros já próximos ao setor do garantido, bairros Itaguatinga, São Francisco, São José e também São Benedito. Então, são vários bairros para atender para uma escola apenas. Desde o dia 31, algumas pessoas optaram por não fazer a ceia virada de ano em casa com a família. E elas preferiram vir para cá. Desde a tarde do dia 31, algumas pessoas já se posicionam nessa fila aqui. Ontem à tarde, a nossa equipe esteve aqui conversando com algumas pessoas. E realmente tinha até um pouco mais pessoas aqui na fila. E agora há pouco eles explicavam o que? A chuva fez com que eles se espalhassem um pouco, mas já estão chegando, se reunindo. A questão é a seguinte. Essa escola, esse Centro Educacional Infantil, que faz parte de um grupo de pelo menos 10 escolas infantis aqui na cidade. Nós sabemos que, pela lei, a educação infantil é de responsabilidade das prefeituras. E, então, essa escola oferece 80 vagas. Ela fica distante do centro. E nós fomos observar aqui na área que não existe outra escola a não ser essa, que possa atender crianças de 3 anos até 5 anos de idade. Então, realmente é um drama que essas pessoas vivem, as que moram aqui, nessa área da cidade, exatamente por causa dessa falta de escolas de educandários infantis dessa natureza. Tá bom? A gente vai continuar acompanhando essa história, porque existem aí duas situações. Uma que precisa ter fiscalização em cima da prefeitura lá de Parintins. Outro é que o MEC trouxe um levantamento de 2019 falando que houve uma queda no número de matrículas. As pessoas não estão buscando matricular. Desse jeito, tem fila para matricular os filhos na escola, do ensino fundamental em Parintins. Então, tem algo errado aí. Precisa fiscalizar a prefeitura de Parintins para que isso não aconteça, meu amigo. Ficar na fila desde o dia 31 de dezembro, passar o Réveillon na fila, isso não é coisa de gente organizada, não. Então, vamos continuar acompanhando, hein? Vamos voltar aos casos de polícia. Solta a vinheta aí, GG, porque presta atenção nessa história, meu amigo. Um homem de 38 anos foi quase linchado pela população nesta quinta-feira, após ter sido flagrado com essa cachorrinha aí, ó. Coloca na tela aí, Marquinho. Vê se consegue colocar na tela. Isso. Ele foi flagrado com essa cachorrinha praticando relações sexuais, meu amigo. Isso foi flagrado num sítio, num bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Olha que absurdo. Esse crime é tipificado como zoofilia, prática de sexo com animais. A sorte desse tarado, maníaco, é que a polícia militar chegou na hora pra resgatar ele. Me traz aqui a reportagem do Valdir Adriano. Pois é, esse fato inusitado foi na manhã desta quinta-feira, lá no Conjunto Augusto Montenegro, que fica dentro do bairro Lírio do Vale, na zona oeste de Manaus. Lúcio Valdo Almeida, de 38 anos, foi preso em flagrante no momento em que mantinha relações sexuais com uma cadela. Mas quem vai passar detalhes sobre a prisão dele é o tenente Antônio Medeiros, que foi quem prendeu ele logo depois dele ser espancado pela população e pelo próprio pastor de uma igreja evangélica, que é o proprietário da cadela, né? Exatamente, a viatura da 19ª, com empatrulhamento no Conjunto Augusto Montenegro, no dia de hoje, na manhã de hoje, se deparou com uma ocorrência meio que inusitada. O pessoal assinaram, chamaram a viatura, informando que num sítio que fica ali dentro das matas, um cidadão tinha abusado de uma cadela. A guardição desembarcou e chegou num local, constatou a veracidade dos fatos. Realmente o camarada estava lá amarrado, pé e mão, foi linchado pela população que não gostou do ato que ele cometeu lá. Foi dado o apoio ele ao hospital, posteriormente à delegacia de polícia, onde foi feito o procedimento. Quais foram os crimes que ele foi autuado aqui no 19º Distrito Integrado de Polícia? Pela lei de crime ambiental, o artigo 32, né? Maltrato de animais. Nesse artigo ele foi comparaído pelo delegado, onde foi aberto o inquérito policial e dá prosseguimento aí na situação, né? A gente lamenta que o camarada desse solto aí na rua, né? Pegou uma cadela, se pegasse uma criança, né? Nesse sítio que várias pessoas saem para trabalhar e as crianças ficam em casa, um camarada desse tem que estar no meio da sociedade. Agora o que chama atenção é porque foi um fato inusitado, né, tenente? Vocês normalmente não pegam esse tipo de ocorrência, não, né? Eu confesso para você que eu estou 27 anos na rua, 27 anos de viatura na rua, nunca tinha passado por isso. Não tinha atendido uma coisa dessa situação. Mas é que o tempo passa, as coisas mudam, as coisas acontecem junto também, as coisas ruins vêm junto. E a gente está aí na rua, a gente dá o nosso telefone da 19h, situado aqui na Cicoblírio do Vale, Nova Esperança, Augusto Montenegro, Cofasa. Ligue para a gente, Ponta Negra, é 8842-1763, 24 horas. As viaturas estão atuando na rua dia e outurnamente aí para dar segurança à sociedade. Ok, obrigado, tenente Antônio Medeiros, pelas informações e também pela contribuição aí nessa reportagem. Agora o Lucivaldo Almeida, de 38 anos, permanece aí na delegacia, deve ser submetido à audiência de custódia já nesta sexta-feira para saber o futuro dele junto à justiça. Volto com você ao estúdio. É, Valdir, espero que ele fique preso, porque é maníaco, não pode ficar solto na sociedade, não. Me traz imagem aí, me traz imagem, Marquinhos, aqui, do que aconteceu lá no município de Tefé. Tefé. Drogas e galos de briga foram apreendidos pela polícia civil lá no município de Tefé. Já, já eu vou trazer os detalhes dessa ocorrência para você. Não sai daí, eu volto já.